Ai, mas que lindo dia que está hoje! É verdade! Ai, absolutamente, Nana! Se as aulas começarem, já somos por aí uma sombra de descansar! Ah, absolutamente! Nós temos aqui este bem-vindo que podemos descansar antes de aula começar! O que nos vale são estas aulas da Unicef! Sim, porque eu já não passei as aulas da nossa Universidade! Eu, então, adoro as aulas da História e da Pintura! Há dias, o professor mostrou-nos um quadro com um Apolo, todo descascado! Ah, era uma beleza! Até me subiram os calos por aí acima! Pois a mim são as aulas da música que me dão um grande conforto! Bem, quando me agarro ao Pintura! Até me esqueço de tudo! Ai, que explica-me a ser, Nana? Que já percorro a escala de tomba na profissão! Pois, eu cá, também já aprendi muito das aulas de arte de dizer! É verdade! Agora, quando diga-se em algum poema mais triste... Ai, até quase que faço chorar as pedras da calçada! É verdade! E, então, as aulas da Filosofia são mesmo um espanto! Ah, sim! E eu tenho que aprender-nos porque eu já aprendeste! Olhem, uma coisa muito importante! Ai, o que diz? Agora, já sei que nada, sei! Ah! 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 Olha, olha! Que grande descoberta! Isso já todas nós sabemos! Ah! Olhem, pois eu não posso deixar de vos dizer que também as aulas de informática são o máximo! Olhem, eu entro para a frente! Olhem. Olhem. Olhem! Olhem que até já sei fazer backups! Oh! Olhem. Olhem, já sabes fazer backups! Olhem! Olhem, olhem. Olhem. Olhem, to raciocínio! Olhem! Olhem! Olhem, então é instalado né? Over. Olhem, gente! Olhem, é o modo-lhe nachacipe! Olhem! Oh, menina, não diga isso, me faz corar. Nós já não temos idade para essas coisas. Para mim, só uma coisa que está a mão, não dissete. O quê? O quê? É que são só mulheres, mulheres, homens. Ah, olha contas pelos dedos. É verdade, é verdade. São poucos, mas olha que alguns têm montanhas de charme. Não concorda? Sim, concordo. Até porque há um que me enche mesmo as medidas. Ah, porra. A menina, está aqui que eu adorava, não acha? Acho, acho. Ah, quem é ele? Isso queriam vocês saberem. Ainda por cima, essas vossas línguas são os badalos. Olha, 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 quero falar. Tenho uma coisa para vos contar. Sabe o que é que me vieram dizer? O quê? Imaginem que nos chamam de manas encalhadas. A meninas encalhadas. Ah, uma menina encalhada. É verdade. Quero lá saber. Olha, pretendentes, tive eu assim aos modos. Eu é que quis ficar livre sem ninguém atrás de mim? Ah, vá lá, não sejas mentirosa, a falar a verdade, verdadeinha, todos fugiram de ti, tens de dar um feituzinho, livrão. Olhem, mamãe, olhem, o professor Teatro já é bem, não é? Ah, boa tarde, meus caras. Boa tarde. Vem cá, calculam o que me aconteceu. Realmente, professora, vem-te ao assangueado, o que foi que se passou? Ali, à entrada no jardim, quando vim para cá, fui assaltar por um fulano que ele queria roubar. Vem cá de faca e põe-me para me atacar. Ah, querendo, professora, e o que é meu filho? Não, o que me valeu é o meu porte. Peguei no punho, tirei na faca, dei-lhe um golpe no baixo ventre e o deitou por terra. Quando se levantou, já foi a fugir que ninguém mais ouviu. Bolas, professora, e isso é que foi? Quem a via, que era? Ah, foram as alas de caráter que eu pratico regularmente. Ah, por sinal, nem sei o que teria acontecido. Mas que grande aventura, professora. Mas diga lá, agora que já está mais calmo, o que é que nós vamos dar na nossa aula de hoje? Ah, bom, hoje vamos dar uma... Vamos fazer uma análise de uma obra de capital e importância na história do teatro. De Samuel Beckett, à espera de Godot. À espera de Godot! Oh, francamente, professor, é que já estamos fartos de esperar por coisas que nunca acontecem. Temos razão, mana. Temos agora que há de esperar por esse tal de Godot. Ah, professora, não seria talvez melhor fazermos uma análise sobre a importância do teatro-revista? Sim, sim, sempre seria bem mais divertido. Hoje vamos fazer uma análise à peça, uma à espera de Godot. Não se atrevem para a aula de teatro. Até já, meninas. Até já. Deixa. Estar à espera de um aumento, da pensão de Godot, mas de Cristo e na nossa, estar à espera de Godot, mas de Cristo e na nossa, estar à espera de Godot. Estar à espera de Godot, está à espera de Godot, mas de Cristo e na nossa, estar à espera de Godot. Estar à espera de Godot, mas de Cristo e na nossa, estar à espera de Godot, mas de Cristo e na nossa, estar à espera de Godot. Ah, 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 ah. Nós precisáhamos, estão à espera de Godot! Nós precisáhamos, estão à espera de Godot. ... ... Tchau, tchau.